Eu tô filmando, achando que eu tava, ó, tirando foto! Agora olha isso, gente, que fofurinha! Olha isso, que fofurinha! Eu achei que era só a capa dele, tava rolando o meu carreiro, que você deixou aquela capa? Que lindo! Olha o que traz, olha o que traz! Olha tudo, Ju! Que linda, deixa eu ver quando ele tá com a mãe? Tá. Eu quero falar pro povo brasileiro. Ah, não, não, é a minha, é o Mickey. Nossa, são 56 anos. Olha, olha o brinquedo natal! Meu Deus! Ai, que lindo! Tá em reforma com a Céu da Bela, não dá pra subir lá. Mas olha que lindo! Aqui o carrossel! E aí, Tuxo? Tá sentindo a magia da Disney? Eu tô! Tá muito legal, né? É muito lindo! Gente, porque é muito lindo! Muito, muito, muito! O Walt Disney e Tuxo não é tão lindo assim, né? É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? É! Até que enfim chegamos! A gente andou, deu até pra cansar mesmo! E chegamos aqui os soldados, eiii! Aqui é a área da Santa Slam, que tem uma brinda Alice que a gente achou que era pra criancinha, mas não é, dá uma cansadinha. Mas é muito grande, quem falou que dá pra vir no parque, em dois parques num dia, é só se a pessoa não manda em nenhum brinquedo. O comércio, essas casinhas aqui que simulam algo antigo assim né, é uma rua antiga, é toda cheia de comércio, nós estamos escolhendo que a gente vai comer. Aí aqui tem uma casa de hot dogs, quais são os preços Tucho? É, 8 euros. Um hot dog por volta de 8 euros, então. Esse é o brinquedo Zaladin lá, que aí são os tapetes. Olha que linda essa área. Se vamos apertar o passo que agora a gente tem que ver o parque inteiro ainda. Aqui é a área da tecnologia. A área do Cachigó. Discoveryland, planetas, Star Wars. E é só que a NASA, Star Wars está em reforma, mas aqui a gente viu que tem uma escola pra... Jedi. Ele é o brinquedo, olha lá que linda. o Pai, o Pai, o Pai, o Pai... O Pai é o Rio de Janeiro. Oulipo拍ou o Pai, o Pai... o Pai é o Pai... o Pai era o Pai no Pai, bedrooms e o Paienes. Nossa, aqui está num teatro. Tá no teatro Ó, eu tô aguardando a Space Mountain Fechou, fechou, olha aqui, olha aqui, vai passar, vai passar Os olhos fecharam a cápsula Ué, fechou a cápsula e não passou? Olha isso, olha isso Dá muito medo Muito medo Agora nós entramos no Submarino Que evita o livro de Jules Verne, né? E a Jules Verne é francês E é tudo que tinha no livro, tá aqui, ó Ó, e é escurinho, igual ele falava no livro que era Muito legal, assim Bem lúdico A Jardim é muito legal, olha aqui, tem até restaurante árabe, ó Comida de sua vontade Agora vamos no Piratas do Caribe É muito legal, tá aqui, ó Que legal, ó Ai, eu tô legal, ó É muito legal, ó O que é isso? 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 O que é isso?